E aí, crianças? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de bolo de cenoura. A gente vai começar colocando duas xícaras de cenoura ralada dentro aí do liquidificador. A cenoura tá ralada pra tentar facilitar o serviço do liquidificador, mas mais pra frente vocês vão ver que mesmo assim o bichinho não aguentou bater a cenoura, tá? Mas eu ralei assim pra poder tirar a medida também. Duas xícaras equivale a uma cenoura grande, tá? Depois a gente vai colocar oito ovos. Lembrando que essa é uma receita pra um bolo grande, tá? Se você quiser fazer um bolo menor, é só colocar metade dos ingredientes. Depois eu fui aí e coloquei duas xícaras e meia de açúcar, açúcar cristal mesmo. E depois eu medi na mesma xícara o óleo, tá? O óleo vão ser duas xícaras e meia. Então a gente coloca todos esses ingredientes no liquidificador e vamos levar pra bater. Aí esse liquidificador até que começou bem batendo, só que aí depois chegou uma hora que ele tava lento, tava fedendo a queimado e não conseguiu bater. Eu ainda tentei bater metade, depois a outra metade, mas não teve jeito. Aí eu peguei esse outro liquidificador monstro que eu comprei, que é da Cadence. Olha como é que o bicho é grande, ele tem 12 velocidades. E aí ele bateu tranquilamente, como se não fosse nada, sabe? E aí eu deixei bater, gente, até dissolver todos os ingredientes, pra não ficar nenhum pedacinho de cenoura, tá? Então deixa bater bem aí no seu liquidificador. Aí agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho esse liquidificador que eu comprei. Ele é da marca Cadence e é da linha Robust. É um liquidificador preto e laranja e tem um copo bem grandão de acrílico lindo demais. E funciona muito bem. Aí depois que a gente bateu, a gente vai medir a farinha de trigo. No total vão ser cinco xícaras que eu coloquei, tá? Mas vocês vão observar que eu vou colocando aos poucos, uma xícara de cada vez. Coloquei uma xícara aí nessa tigela, depois eu coloquei toda aquela mistura do liquidificador. E como eu não tenho um fuê, eu usei uma daquelas pazinhas de batedeira, uma batedeira velha que tinha aqui em casa. Mas a gente ficou com essa pazinha e eu uso como se fosse um fuê, porque dizem que dá diferença no bolo. Então eu tô fazendo assim. Aí depois eu coloquei outra xícara, lembrando que eu tô peneirando toda a farinha de trigo, tá? Pra não ficar nenhuma bolinha, pra essa massa ficar bem lisa. Vai colocando uma xícara de cada vez e batendo bastante até misturar toda a farinha nessa mistura que a gente fez. Essa é uma parte que demora um pouquinho, mas tem que ser feita desse jeito. E assim eu fui colocando todas as xícaras até dar um total de cinco xícaras de farinha de trigo. Depois disso eu untei a forma com manteiga e também passei um pouquinho de farinha pro bolo não grudar. Nesse momento o seu forno já tem que tá pré-aquecido a 180 graus, ok? O último ingrediente que a gente vai colocar na massa é uma xícara de fermento. E na hora que você colocar o fermento, dá uma peneirada também e mistura um pouquinho mais devagar, porque dizem que também dá diferença, viu? E aí depois a gente coloca toda essa massa na forma que já tá untada. E aí vem uma das melhores partes, né? Que é enquanto o bolo assa, a gente vai comendo o restinho de massa que sobrou ali na tigela. Aí enquanto o bolo tava assando, gente, eu fui fazer o brigadeiro que vai ser a cobertura. Então eu coloquei uma colher de manteiga, uma caixinha de leite condensado, 3 a 4 colheres de sopa de todinho, todinho, aquele chocolatado, tá? E aí depois eu misturei bastante e esperei cozinhar esse brigadeiro. Não é pra deixar cozinhar muito, porque senão vai ficar no ponto de enrolar e a gente quer num ponto de brigadeiro de colher, tá? Então deixa cozinhar até começar a levantar essas bolhas mais grossinhas, né? Maiorzinhas. E aí você desliga e espera esfriar. Lembrando aqui, o bolo deve ser assado em temperatura baixa ou média, porque se você assar na temperatura alta, o bolo vai queimar por fora e não vai assar por dentro, tá? Então deixa aí a 180, 200 graus pra assar esse bolo e vai demorar um pouquinho também. Depois de uns 30 minutinhos no forno, você finca um palitinho lá no meio pra ver se já tá saindo limpinho, tá? Então depois que o bolo assou, gente, eu tirei ele e furei ele com um garfo, como vocês viram aí no vídeo. E depois eu passei a cobertura por cima. Vocês estão vendo que ficou numa consistência bem boa, não ficou aquela calda muito escorrida. Mas não ficou muito dura também. Aí depois de passar o brigadeiro, eu joguei um pouquinho de granulado por cima pra deixar ainda melhor. Mas essa parte é opcional, viu? E aí depois é só partir esse bolo e se deliciar. Ficou um bolo bem grandão. Aqui em casa são 5 pessoas, então por isso que eu fiz nessa forma bem grande. Essa forma aí deve ter uns 35 centímetros, tá? De diâmetro e deve ter em média aí uns 8, talvez 10 centímetros de altura. Então é realmente uma forma bem grande, como eu falei pra vocês. Quem quiser fazer essa receita menor, é só diminuir aí os ingredientes, tá? Usar a metade dos ingredientes pra fazer o seu bolo. Agora eu vou tirar um pedaço aí pra vocês verem. E gente, ficou um bolo bem alto, bem bonito e ficou muito gostoso. E é isso, gente. Quem fizer essa receita, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que achou depois. Me siga lá no meu Instagram e no meu TikTok pra acompanhar os meus vídeos por lá também. Deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!